Pra você, nesta casa ferida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, pra alegrar nossas almas. Salma a Deus, vai dando uma salva de paz. Jesus, nos abençoe, essa nossa oração, que é a minha vida vem dentro do coração. O que será, o que será, o que será, o que será, o que será que vai casar? Vai defender, vai defender, vai defender, cada dia vai vencer. Beijinho, beijinho. Eu quero agradecer a todos os meus amigos, por mim foi uma satisfação eu ver todos vocês aqui. É uma prova do que eu sou muito querido para vocês. Muito obrigado. Agradecemos também a Deus em primeiro lugar por este momento tão especial, porque completar 90, 83 anos, 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 83 anos. Que Jesus abençoe a ele, que essa data se reproduza por muitas e muitas vezes que podemos vir aqui comemorar, compartilhar essa alegria com ele, com toda a nossa família. Que nossos filhos estão longe, mas eles estão de olho aqui na gente. Cadê a Bitoquinha? Bitoquinha, Bitoquinha, Bitoquinha. Hoje tem... Hoje tem... Hoje tem... Tem que amanhecer a noite! Tem que amanhecer a noite! Vinte! Dois! Hoje tem... Tem que amanhecer a noite! Tem que amanhecer a noite! Vinte! Dois! Tem que amanhecer a noite! Vinte! Dois! Essa a leite, né? Eu cria o criadero! Eu cria o criadero! Cria o criadero! Alexandra! Alexandra! Essa é a tua! Bora, meu bem! Vinte! Vinte! O primeiro pedaço! Agora ofereço essa primeira fatia para todos os meus amigos que estão aprendendo e me prestigiando. E muito obrigado, tá? A Bitoquinha de novo, tá? Iêêê! Também! Aí eu vou... Gila! Uh! Vinte! Bitoquinha de novo! That is right, that is right!